Espelhar a tela do celular no computador, no Mix, no PS, qualquer outro software de transmissão É uma tarefa bem fácil, né? Tem vários softwares na internet que fazem esse serviço E gratuitos, alguns pagos e tal Eu vou estar trazendo aqui um exemplo pra quem não sabe, pra quem tem interesse Porém, eu não vou deixar você com um vídeo tão simples assim, né? Então pra isso, no final, eu vou entregar ali uma dica de ouro, tá? Que vai dar um brilhozinho a mais nessa sua captura de tela E com certeza vai agradar a todo mundo que vai assistir Tá bom? Então fica comigo até o final e vamos lá! Prepare-se pra dominar o V-Mix como nunca antes Seja bem-vindo ao Marqueote Multimídias O seu portal para o mundo da produção audiovisual profissional Aqui você encontra tudo o que precisa pra levar seus projetos ao próximo nível Tutoriais completos, dicas avançadas, lives exclusivas e muito mais Torne-se membro do canal e desfrute de vantagens incríveis Tenha acesso a conteúdos exclusivos Interaja diretamente comigo e faça parte da nossa comunidade Apaixonada por produção audiovisual Apoie o canal com o Valeu Demais E ajude a manter o conteúdo gratuito e de alta qualidade Sua contribuição faz toda a diferença Quer se aprofundar ainda mais no V-Mix? Conheça nossos cursos completos e domine todos os segredos da produção audiovisual profissional Clique nos links na descrição do vídeo e comece sua jornada agora mesmo Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para transformar seus projetos audiovisuais Marquiote Multimídias Sua jornada para o sucesso começa aqui Fala meus amigões, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Marquiote Multimídias O teu canal aqui de V-Mix no Youtube, tá bom? Eu sou o Lucas Marquiote, tá? Seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal Se é a tua primeira vez aqui, pelo amor de Deus, tá? Já se inscreve aí, ativa o sininho, comenta, deixa o teu like, compartilha com todo mundo Com aquele teu grupo do WhatsApp que tem o pessoal ali do trabalho Aquele teu grupo do trabalho dos estúdios, né? Que eu sei que tem, já trabalhei em produtora Que tem aquele grupo ali de estúdios, né? De transmissão Compartilha lá, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém de alguma forma, tá bom? Ou não, ah, Lucas, não tem, mas tem um grupo aqui de uma galera que trabalha também com transmissão Compartilha lá Nesse vídeo, como eu já falei, você já veio aqui por causa disso A gente vai estar mostrando como fazer o espelhamento da tela do celular Seja o iOS ou Android, no teu computador de uma maneira bem simples, tá? Muita gente tem dúvidas se dá pra fazer no iOS Que o iOS tem, de fato, aquelas limitações de software, né? Meio chato, meio fechado Mas sim, esse software aqui, você vai conseguir fazer o espelhamento ali do iOS ou do Android Tá bom? Vamos lá Tá a tela do nosso VMIX, tá bom? Ok, tela do VMIX E, olha só, a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o aplicativo, né? Que é o Appower Mirror, tá bom? Baixa ele aí, o link também tá aqui na descrição, eu vou deixar ele Ele é um aplicativo que tem a sua versão paga, a versão gratuita A versão gratuita tem a limitação de 10 minutos por sessão No cabo da sessão, você pode fazer o espelhamento novamente Você tem mais de 10 minutos, você pode ficar fazendo isso infinitamente Ou você paga, você tem ali algumas funções a mais que o aplicativo dá Fora também o tempo ilimitado, tá bom? Vamos utilizar aqui a versão gratuita Que eu acho que 10 minutos pode ser, assim, já bem interessante Pra gente estar utilizando essa função Que, às vezes, é bastante útil, tá? Vamos lá pra tela do aplicativo Já tô com ele aqui aberto, tá? E a gente pode estar fazendo a conexão via USB Que é bem interessante também Ou então tá fazendo a conexão via Wi-Fi E também a 5G, você consegue estar conectando o teu celular Independente da localidade que você esteja Através da tua rede 5G ou 4G, tá bom? Vamos utilizar aqui o Wi-Fi, tá? Pro Wi-Fi, eu não preciso clicar em nada Simplesmente precisa que o meu celular O meu celular, que está aqui na minha frente Tá? Aqui Esteja na mesma rede do aplicativo Do software aqui no computador, tá? E aí, basta a gente espelhar Então, vem aqui nesse ícone Aqui no iPhone, é esse ícone bem aqui Clica nele Está aqui o software Tá? Aqui no caso Ele bota o nome do programa Mais o nome do computador Que você vai espelhar o teu celular Tá? É só clicar aí em cima Que automaticamente Já vai ser espelhada a tela do teu celular No software aqui no computador Então aqui a gente consegue estar fazendo Toda a manipulação bem bacana Aqui e estar jogando pra dentro do VMIX Tá? Você consegue ver que ele tem uma qualidade muito boa Ele tem uma responsividade muito rápida E a gente vai colocar ele dentro do VMIX Tá bom? Então, vamos lá Tá? Primeiro de tudo Como é que a gente faz pra colocar ele dentro do VMIX? Ele não tem uma funcionalidade dentro dele Que faz uma conexão pra dentro do VMIX imediatamente Você precisa fazer a captura da tela do software Tá bom? Então vamos lá Adicionar input NDI desktop capture Local desktop capture E aqui vai uma observação muito importante Tá? Aqui nos meus testes O software ele listou aqui pra gente Cinco janelas Cinco janelas e aberto aqui Algumas estão em segundo plano Em terceiro plano E assim por diante E não aparecem de fato aqui Tá? Mas eles listam cinco aqui pra mim Meu celular tá aqui no Power Mirror 3 A gente clica nele Tá? Dá um OK E veio aqui já o meu celular Aqui dentro Eu já conseguiria tá fazendo várias coisas aqui dentro Por exemplo Tá colocando como overlay Sobrepondo essa nossa tela Poderia tá fazendo um layout Por exemplo Venho pra cá Posso tá arrastando Essa captura de tela, né? Pra cá E tá colocando do lado Posso tá apresentando aqui algo Mostrando aqui Tá fazendo um monte de coisa Tá? Mas a gente pode dar uma incrementada, né? Que tal? Que ali você poderia tá mostrando Uma apresentação de slide Uma captura de um jogo Que você quer transmitir Você jogando no celular É... Não sei Você quer mostrar algum aplicativo Uma conversa Que você deseja Tua página do Instagram Do Facebook Do YouTube Teu canal Alguma coisa Que você queira mostrar Dentro do seu celular Espelhar a tela do seu celular Dentro do BMIX Você pode tá mostrando por aqui Mas a gente consegue tá fazendo Um layout mais bonitinho Tá? Então Olha só Aqui dentro do Canva Tá? Tem esse mockup Aqui de um formato De celular Tá? Então eu peguei aqui Que no meu caso é um iPhone Eu peguei aqui O mockup de um iPhone Tá? E fiz o download Dessa imagem Em PNG Né? Fundo transparente Tá? Baixa aí E arrasta aqui pra dentro Do BMIX Que já está aqui Né? E beleza Tendo essa imagem Dentro do BMIX A gente consegue Sobrepor esse layout Aqui dentro Né? Da nossa captura Então a gente vem aqui em MEN E diminui um pouquinho Diminui um pouco Tá? Arrasta aqui pro meio Outra coisa Tem um preto aqui vazando Né? A gente pode tá cropando também A cropa até desaparecer Ok Perfeito Tá? Eu acho que tá bem agradável Vou dar só uma aumentadinha Ok Legal Pronto Tá bem legal agora Tá? Vou tirar aqui Beleza Agora a gente consegue Tá mostrando esse celular Na tela Né? Do apresentador Caso ele chame Então Vamos dizer que eu quero que apareça Aqui né? Já tá configurado Ó Agora eu vou mostrar Até no meu celular Coloca aí Operador Tá? Aí o cara vai lá Pou Né? Na frente da cara do homem Não Vamos ajeitar aqui Tá? Beleza Aí tá aqui O cara tá lá Mostrando a tela do celular dele Pode mostrar o que ele quiser Né? Vem cá Mostra A página do Instagram dele Aí Mostra tudinho E tal Aí ele mostra o que ele quiser Tá? Beleza Ok Aqui você já sacou a parada Tá? Mas não é só isso Né? Eu prometi que eu entregar Além Lógico que esse layoutzinho aqui Esse mockup Já é um truquezinho bem legal Mas tem outras coisas Que também dão pra gente Tá? É... Mexendo aqui Tá incrementando ainda mais Essa funcionalidade Tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui É criar um virtual input Dessa minha câmera Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu não gosto Dessa imagem assim Descompensada Parece que a imagem do celular Tá descompensando E tá espremendo Entre eu e ela Né? Eu tô muito A gente tá muito Penso pra cá E a imagem do vídeo Né? Quem tá assistindo Tá vendo isso aqui Um pouco mais vazio Por mais que tenha cenário Isso aqui tá um pouco vazio Aqui Né? Não tem tanta coisa Em primeiro plano Então a gente vai dar Uma preenchida nisso Como? Eu vou criar aqui Um virtual input Da minha câmera Tá? E aqui na minha câmera Eu vou jogar aqui Em position Ela mais pra cá Ó Eu vou jogar ela Um pouquinho pra cá E agora eu vou inserir Esse mockup Que tá ali no input 3 Eu vou jogar aqui dentro Tá? Ele tá bem pequenininho Deixa eu ajeitar Beleza E eu vou expandir ele aqui Pra preencher Tá? Só preenche com cuidado Tá bom? Ó Vou colocar aqui Quero que fique bem no cantinho Tá? E beleza Eu acho que já ficaria compensado Então olha só A gente tira aqui A imagem já tá ali Ok? E utilizando o efeito De transição merge Dentro do vmix Vai ficar mais ou menos assim Tá? Então quando ele entrou Ele empurra a imagem Da câmera pra lateral Né? Com essa deslizada aí E apresenta ali A captura de tela Que você consegue fazer Ah não quero mais utilizar Pode tirar aí a imagem Pô e volta Saiu E aí você volta pra posição Utilizando a transição merge Tá? Outra coisa que poderia ser Bem legal Ir utilizando Na sobreposição de tela Aqui Pra não ficar Tão agressivo Talvez Ou descompensando um pouco É O nosso enquadramento O que você pode fazer? Deixar em alfa Né? Criando uma opacidade Ali dessa imagem Assim Fica um pouco mais Suave Digamos assim Então color Redjust A gente pode dar uma opacidade Aqui na nossa imagem Ó Ok? E aí só tomar um pouco de cuidado Que você percebe Que ele confunde um pouco Com o cenário Mas você acaba tirando um pouco Do foco Do foco Da imagem Aqui E deixando um foco Mais geral Porque você acaba ganhando Também um pouco Do enquadramento Aqui atrás Sem perder totalmente Com a sobreposição Do celular E aí você consegue mostrar Da mesma forma Só um pouco de cuidado Com a opacidade Com o efeito de alfa Porque você percebe Que o cenário Aqui atrás Está mostrando um pouquinho Então muito cuidado Com esse efeito Tá bom? Beleza pessoal? Então esse foi o nosso vídeo Como você faz Para capturar a tela Do celular Dentro do VMIX Dentro do computador Para você estar utilizando Da maneira que você quiser Você pode utilizar Em qualquer outro software De transmissão Qualquer outro software Que você utilize Da sua preferência E esse aplicativo É o A Power Mirror Mais uma vez Tá bom? O link está aqui embaixo Você pode fazer o download dele E testar como você quiser Tá pessoal? Mais uma vez Não deixe de se inscrever Aqui no canal Comentar Compartilhar Com aquela galera Como eu falei Do VMIX Naquele grupo de transmissão Grupo do trabalho Você tem ali Um grupo no Facebook Também Da galera que trabalha Com transmissão Manda esse vídeo lá Eu tenho certeza Que vai ajudar O maior número de pessoas Possíveis também Tá bom? Então Tamo junto Até o próximo vídeo E não se esqueça Dá uma olhada Aqui nos links Aqui embaixo Além do link Do A Power Mirror Tem aqui também O link do nosso curso VMIX Academy Também o curso Áudio para VMIX São os meus treinamentos Para VMIX Tá bom? Tamo junto E até o próximo vídeo Prepare-se para dominar O VMIX como nunca antes Seja bem-vindo Ao Marquiote Multimídias O seu portal para o mundo Da produção audiovisual profissional Aqui você encontra Tudo o que precisa Para levar seus projetos Ao próximo nível Tutoriais completos Dicas avançadas Lives exclusivas E muito mais Torne-se membro do canal E desfrute de vantagens incríveis Tenha acesso a conteúdos exclusivos Interaja diretamente comigo E faça parte da nossa comunidade Apaixonada por produção audiovisual Apoie o canal com o Valeu Demais E ajude a manter o conteúdo gratuito E de alta qualidade Sua contribuição faz toda a diferença Quer se aprofundar ainda mais no VMIX? Conheça nossos cursos completos E domine todos os segredos Da produção audiovisual profissional Clique nos links na descrição do vídeo E comece sua jornada agora mesmo Inscreva-se no canal Ative o sininho E prepare-se para transformar Seus projetos audiovisuais Marquiote Multimídias Sua jornada para o sucesso Começa aqui